Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um abrindo a caixa, o unboxing deste canal e o escolhido para hoje é o jogo Mobile Market, a Smartphone Inc. Game. Este é um jogo que tem logo aqui tudo, como vocês podem ver então é um jogo que logo pelo nome é uma espécie de um derivado, um spin-off do também famoso Smartphone Inc. É um jogo do Ivan Lashin e tem aqui a arte do Victor Gauza e é um jogo da Cosmodrome Games, portanto é um jogo da editora russa Cosmodrome. Este é um jogo, também podemos ver logo aqui, o que é curioso, um jogo de 1 a 4 jogadores, 14 ou mais antes de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Então vocês podem ver, está aqui uma ilustração bastante interessante sobre o Mobile Market, sobre telecomunicações móveis. Pronto, este é um jogo então que é basicamente uma versão card game do Smartphone Inc, portanto é bem mais rápida supostamente. Está aqui uma espécie de resumo, os componentes, aqui também uma imagem dos componentes. Pronto, também diz que aqui é da Comrade Development, portanto uma casa de design, certamente é um grupo de design que faz jogos aqui para a Cosmodrome, que é a editora. Vamos então abrir a caixa, gosto desta ilustração, é uma ilustração quase publicitária. Pronto, está aqui, isto é o livro de regras, começamos logo aqui, é um livro de regras grandinho, com um jogo de cartas. Vamos então aqui ver, temos aqui os componentes, vários componentes, temos o setup, temos o gameplay, como é que se joga, temos as fases, as fases, a fase 3, a fase 4, a fase 5, a fase 6, a fase 7, ainda é um jogo que não é, não parece fase 8. Pronto, tem muitas fases, é verdade que alguns jogos podem ter, já tem aqui o final do jogo, a solo, o solo, a versão solo, os apêndices com as cartas, portanto tem, como vocês podem ver, nas cartas tem dependência de língua, já, temos mais cartas, mais cartas e o final, pronto. É um livro ainda, com um jogo de cartas, assim, com alguma coisa. Temos então aqui, começamos com o cartão, temos tokens, temos tokens aqui, representativos de telemóveis, tal bem. Temos aqui então, o, nós somos então, empresas que tem que vender, esta é a Redberry, é o jogador vermelho, e, Redberry, está metido, por acaso, uma espécie de quase um tablet, vou meter as cartas, etc, etc. Temos a outra empresa, que é a Shooting Star, que é o azul, exatamente, isto tem indentado, portanto, isto vai ser retirado, para colocar aqui, é indentado, que é sempre giro, portanto, é sempre interessante, eu gosto de coisas mais indentadas, para não fugir, o jogador amarelo, barra e laranja, o jogador preto, o jogador azul, que é isto, SunTech, vocês podem ver, SunTech, também tem aqui a parte, para irmos contando o dinheiro, net profit, goods produced, é um trilho, que é por marcadores, e temos aqui, o jogador azul, que é o Atlantis, aí está, é um sítio para meter cartas, a traseira, que é diferente, agora temos mais, temos aqui, marcadores, jogadores de tecnologia, marcadores de bónus negativos, como é bom, temos aqui, mobile market, smartphone game, isto parece ser, o contador, portanto, certamente, o vencedor, é quem tiver mais dinheiro, isto é, certamente, pontos, portanto, de dinheiro, barra pontos, isto deve ser, basicamente, o ser mais rico, temos aqui, uma ajuda, preparação, planning, mobile market, temos aqui, isto também aqui, um event card, interessante, temos o pricing aisle, isto está para, já percebi, basicamente, isto é, acontece, vai sair um event card, que deve ser a preparação e tal, depois o 2, isto vai fazendo os vários passos, temos aqui, basicamente, para irmos, assinalando os vários passos, porque ainda são muitos, são 8, está aqui, o 5 e o 6, aqui a explicar o que é que cada uma das coisas faz, para estar todos os jogadores, interessante, o 7 e o 8 pass, está aqui tudo, boa, boa, isso é interessante, parece que o jogo, sem dúvida, não é, espera doce, temos aqui, marcadores, pronto, os marcadores, para serem utilizados, ali, no trilho, e dentado, temos os vários, os vários marcadores, azuis, depois temos aqui o marcador, deve ser ali, para fazer a contagem, ali, nas fases, e depois temos aqui, os vários marcadores, de trilho, ali para, puxar também, se calhar, pontuação, etc, etc, são, são interessantes, são marcadores de plástico, translúcido, temos aqui saquinhas, é sempre bom, e vamos começar com as cartas, curiosamente, pois está um jogo de cartas, curiosamente, não tem, não tem, rap, tem uma espécie de um, destes, 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 mas não é um rap total, é um rap só, destes assim, o que pode ser, curioso, ou nem por isso, temos aqui cartas, azuis, rubais a roxo, tecnologias, pronto, até que, está agida, aqui a coisa, temos aqui, outro tipo, the end of the tech age, parece que são, eventos, portanto, as cartas de evento, que vão acontecer, parece interessante, pronto, como vocês podem ver, tem, bastante, dependência de língua, até, exaustiva, nessa dependência, portanto, esta é a carta azul, tecnologia, esta é a carta de evento, está aqui, vou dizer, cartas de evento, aqui, cartas laranja, são as cartas, talvez, com o som, pois é, cartas de comércio, marketing, profit, portanto, sales, portanto, cartas comerciais, assim, se posso dizer, aquelas cartas de tecnologia, cartas de eventos, cartas comerciais, exatamente, exatamente, pronto, temos aqui, outras cartas, Steve Jr., muito possivelmente, o Steve Jr. é, uma espécie de, Steve Jr., uma espécie de cartas, para o solo, para uma forma de automa, quase certeza, quase certeza, temos o reminder, que é o help, o que é sempre interessante, ótimo, também aqui, uma ajuda, para a montagem, temos aqui, mais umas, mais umas cartinhas, mais pequeninas, vamos ver, aqui, com estas cartas verdes, carta de vez, se calhar, o que é o que precisa, 3G, 8K, 5G, se calhar, pontos, talvez, o tipo de telemóvel, é vendido ao cliente, necessita deste, deste tipo de, tecnologias, este é o C, certamente, são clientes, precisa de câmaras, precisa de dobrar, folding, portanto, é o que, é tipo de clientes, que necessitam deste, tipo de, 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 tecnologias, nós queremos vender, o que ele necessita, vamos produzir, aquilo que eles necessitam, é isso, aqui as cartas azuis, o R, pontos diretos, vários personagens, faz clientes, isto temos, como é que eu vou ver, temos aqui, vários tipos de, tecnologias, as tecnologias, que têm que ser, certamente, utilizadas, ou, utilizadas, ou, então, research, investigadas, para colocarmos nos nossos, nos nossos mobiles, nos nossos telemóveis, tecnologias, test art, se não está de haver, tecnologia, cartas que vão estar, logo no início, do jogo, como parte do setup inicial, e, está, está aqui, o fundo até em giro, não tem mais nada, e é, e é, e é tudo, portanto, é um jogo, que é, praticamente, tudo de cartas, até porque, o coisa é mesmo, o Momba Markets, é o card game, basicamente, do Smartphone Inc, é este o Mobile Markets, e é esta, ou, então, o abrir a caixa do mesmo. E, acabamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos, e até, ao próximo vídeo.